Olá, bem-vindo ao Minuto ADM. Olá, pessoal. Nesta semana o Minuto ADM traz uma importante notícia para micro e pequenos empresários. O CFA se reuniu com representantes do BRICS, aquele grupo formado por países em desenvolvimento para discutir as melhores práticas no mundo para MPS. Acesse o nosso site e saiba mais. O presidente do Conselho Federal de Administração recebeu o prêmio Destaque em Administração 2019. Mauro Kreutz agradeceu e disse que o reconhecimento é uma conquista de todos que participam da gestão compartilhada. A matéria também está no nosso site. E nesta semana o plenário do CFA foi palco de uma importante discussão, as tendências da educação superior. Acesse CFA Play e assista ao debate qualificado com o pró-reitor da FGV, Antônio Araújo de Freitas Jr. Por hoje é só, um abraço para você e até a próxima. Obrigado. Obrigado.